Eu subi ali, meio receosa, mas subi. Eu comecei a falar, melhorei mais um pouquinho e findei. Eu sei que findei, saí. É, segundo os relatos de alguns mais velhos, principalmente meu avô, ele contava que o Kijing surgiu, com o nome de triunfo, surgiu de um sérgio de pano que se perdeu no mar, esse conto que me contava no avô. Ele se perdeu no mar, fez uma promessa, se um dia fosse resgatado, ele compraria uma fazenda e festejava um São João, um São João com um paradoeiro, porque ele fez o pedido a esse santo, invocou esse santo para quê, entendeu? Assim ele fez, assim que ele foi encontrado, aí ele saiu por aí, encontrou aqui a Fazenda Onça e comprou. Chegou aqui, trouxe os irmãos, ele deu terreno a todos os irmãos e tomou essa Lagoa Grande por esse mundo tudo aqui, até no povo do rei Porta ali, era a Lagoa Grande. E aí ele festejava o São João e depois surgiu a ideia de criar um povoado. Porque primeiro ele fez uma igreja de palha, porque o São João festejava, era lá. E o São João era lá no Riacho da Onça, ele mudou para cá. E aí ele veio para cá, onde tinha uma lagoa, chamava Lagoa Grande, onde foi doado três tarefas, acho que quem fez a doação foi o Severo Ferreira de Brito, para ser feita uma igreja. Os homens e as mulheres ajudando, e a mão de obra foi a comunidade toda ajudando. Depois, alguns casebres, acho que os primeiros casebres foram de Dona Georgina, que era a avó de Zusa Bezerra, e depois veio o casebre também do Severo Ferreira de Brito, que foi um dos moradores. Tem o tal de Zé Peba também, que também foi um dos moradores. Aí depois, essa família comprou a Fazenda Laguinha, onde gerou essa família grande, essa família dos reis, os lagueiros chamados. Quando fala laguinha, pensa que essa é a Laguinha do Olímpico, não é? Os lagueiros que fundaram o povoado são os mais antigos. Um fato interessante na história de Kijing foi a passagem de Lampião por aqui. Lampião que esteve em Queimadas em 22 de dezembro de 1929, onde aconteceu a chacina dos praças lá em Queimadas. Lampião anoiteceu em Queimadas, mas não amanheceu. E aí, no trajeto que ele ia para Tucano, ele pernoitou lá na comunidade de Poço Dantas. Ele passou na Laguinha do Brás, tinha feito uma morte na Laguinha da Barra. A morte foi de um cara que já foi soldado. Na passagem do Poço Dantas, ele chegou na fazenda lá dentro do povo do Poço Dantas. Se Lampião não pernoitou na saída de Queimadas em outro lugar, então ele pernoitou no dia 23 de dezembro de 1929. E aí, no dia 24, pela manhã, ele passou aqui onde é a sede de Kijing hoje, foi recebido por algumas pessoas, depois seguiu em direção ao Algodões. Nessa viagem para Algodões, aconteceu a morte do cangaceiro Gavião. É, ele passou por aí, acho que foi nessa passagem, que é ali perto do Chico Duvá, ali do lado esquerdo, que ali só era mata, mata de madeira que tinha, mas era pau de colher. Então, ali próximo da Lagoa da Ema, quando o Lampião seguia em frente, ficaram três cangaceiros. Antônio de Ingrácia, Volta Seca, que tinha apenas 11 anos de idade, e o cangaceiro Gavião, que tinha apenas um ano, que estava no cangaceiro. E esse ficou, retardou um pouco, aí ele já estava tomando umas duas, o cabra. Então, ficaram atrás o Gavião e o Domingos, que era o avô da Dona Francisca do Vamberto, para quem não sabe. Então, o cangaceiro e o Domingos, que era o guia, ficaram no chão, desceram dos animais, e o cangaceiro encostou o mosquetão em algum lugar. Mosquetão, para quem não sabe, é um rif. Então, o cangaceiro queria saber quem era a pessoa mais rica do Algodões, que tinha mais dinheiro. Aí o Domingos disse que não ia dizer. Aí recebeu várias chibatadas. Com isso, o Domingos se apossou do mosquetão e, como não sabia atirar, meteu-lhe na cara do cangaceiro. Então, os dois entraram em luta corporal. O cangaceiro tentou desferir alguns golpes no Domingos com a faca, mas não conseguiu. O Domingos conseguiu tomar a faca e aí desferiu três golpes. Um deles foi certeiro, acertando o cangaceiro e matando. O cangaceiro ficou durante oito dias em sepulto, ou seja, não foi sepultado. Depois de oito dias, fizeram o sepultamento. E um ano depois, foi exumado. Tiraram o crânio e levaram para o Nina Rodrigue. Então, naquele dia, Lampião passou também pelo Algodões. E realmente, nessa viagem, Lampião foi para Algodões. Ele entrou na casa do velho Piroca, Piroca Pedro Sebastião de Abreu, que é o sogro do Joaquim de Brito Moreno. Ali, entrou, esteve lá dentro com o pessoal. Segundo os historiadores, ele não atacou ninguém. E depois seguiu em direção a Tucano. Depois que fizeram, aí veio, a cidade começou a desenvolver. Como era uma cidade, não era uma cidade, era um povoado que atraía o pessoal de fora, pela simpatia do lugar, o povo acolhedor. Aí veio outras pessoas para cá, como Joanas Rocha, Valdir Magalhães. Trouxeram o Valdir para cá, ele novatou aqui, não estava se acostumando com a maneira que era aqui. Aí ele, quando ele saía ali da coletoria, na frente da nossa casa lá, tinha um pé de fixo, não era assim, uma árvore bem grande. E fizeram uns banquinhos assim, rodeando. Aí o povo se sentava ali, até jogavam ali, faziam dominó. Era cercado de banco ali, o povo se sentava. Aí ele vinha para ali. E ele não bebia, não bebia nada, só refrigerante. E o tio Elias, ficou com uma amizade com ele, ficou dormindo com ele na época que ele estava só. Tomou aquela amizade com ele, o tio Elias bebia, foi dando aqueles golinhos a ele e ele foi aprendendo a beber. Quando foi um dia, ele bebeu Serra Grande. Não tinha um aguardante por nome Serra Grande. Aí ele bateu na garrafa e disse assim. Vou emancipar o que gente. Tinha comido um afatado um dia de terça-feira, Joana Rocha estava lá. Aí ficou ali, nem Filizberto, nem ninguém ali, levou a sério, não sabe? Mas o tio Elias ficou naquela fé. Eles se davam muito bem, já estavam com uma amizade bem forte. Aí depois ele saiu, contou. Antes dele vir para aqui, ele estava em Tucano. De Tucano foi que ele foi transferido para cá. Mas ele era vereador em Tucano. Foi por isso que foi a força que ele arrumou. Em 1961, tinha aqui o coletor Valdir Magalhães, que se elegeu vereador do município de Tucano. E ele, junto com os companheiros, buscaram a emancipação. Com essa vinda de Valdir Magalhães para cá, surgiu que o Valdir Magalhães, como ele viajava muito para Salvador, viu um recorte no jornal, onde citava que tinha a oportunidade de emancipar alguns municípios. Quem começou o serviço da emancipação aqui, interessado, foi o Valdir Magalhães, na época. Meu pai era vereador lá de Tucano, João Marques de Santana. Agora ele, no projeto da emancipação, ele fazia parte, ele apresentou-se aqui à região de Algodões, em Masseterre. É que o João Marrocha era vereador, também lá de Tucano, apresentou a região do Quijingo. O interessante é que, antes da emancipação, Quijingo era aquele território esquecido, e que esse esquecimento incomodou um senhor chamado Valdir Magalhães. E ele, nas andanças dele, ele acabou fixando moradia, praticamente, em Quijingo. Eu feri de Quijingo o seu domicílio eleitoral. E, lutando por Quijingo, junto com o seu Jonas Rocha, que era do Monte Cruzeiro, que também morava no Quijingo, ele tinha a origem lá do Monte Cruzeiro, e outros, conseguiram a eleição de três vereadores, ali da região. Então, o senhor Valdir Magalhães, ele se incomodou muito com aquele pedaço do município de Tucano, que era tão esquecido. Era catinga virgem. Não havia, não havia o mínimo de infraestrutura assim, de uma maneira decente. Os caminhos eram de veredas, veículos eram pouca coisa. A transferência de riqueza, como o plantio de feijão, milho, era tudo feito ao lombo de jumento. O pessoal cortava aquelas estradas, aqueles caminhos estreitos, indo pelo Monte Cruzeiro, o Mandacaru, o Barro, ou então, ora aqui por cima, para chegar lá em Tucano, no lombo de jegue. Pessoas também do Quijinga, como seu inocêncio Barbosa da Costa, que é o pai do Zé Barbosa, e do Manuel da Silva Barbosa, o pai do louro, ele também era um andarilho. Ele fez muitas viagens em lombo de jumento, levando coisas, depois trazendo coisas, não para Tucano, mas sabe para onde? Jacobina. Cortava ali o Cariacá, saía lá para a Pé de Queimadas, Capim Grosso, até chegar lá em Jacobina, em viagens que duravam meses. Era uma verdadeira luta. O sertão, o nosso sertão, era isolado de fato, muito isolado. Aqui no dia de feira, a gente tinha que ir para os carros de Tucano chegar com mantimento, para vender na feira, os carros de Monsanto, trazendo também outras coisas, o Valtinho tinha uma loja de tecido, era tudo o hóspede da minha mãe, ficavam ali, farinha a gente ficava, comprava aqui na praça. No meio era um barracão grande assim, que ficava debaixo, cozinheira, todo mundo para, no momento da feira, vender, do lado uma parte era de açougue, do outro lado era parte de farinha, feijão, milho, essas coisas. Muito atrasada, as mulheres fazendo os foguinhos no meio da rua, os foguinhos assim, cozinhando com aquelas barraquinhas, vendendo comida, só o dia da feira. E eu sei que ele disse assim, aqui tem coletoria, mas está muito atrasada ainda, eu vou emancipar. Mas o prefeito de Tucano, na época parece que era João Santana, não concordava não, né? O Tucano foi contra, não queria não, mas ele lutou. E ele voltou para o que já foi com essa notícia, chamou o Jonas Rocha, que também era vereador de Kixing e Tabelião, e outras pessoas da sociedade local. Um dos grandes entusiastas, veja só, José Tomás, de Almeida, o saudoso José Tomás. Ele era um entusiasta da emancipação também, e se agarrou a essa ideia, junto com o Jonas Rocha, e tentou angariar apoio em vários lugares. Marinho Grande, Mário José de Oliveira, o saudoso Marinho Grande, também participou dessa empreitada, juntou ali o senhor Elias Custódio, o senhor Filius Beto tinha um comércio em Clínio da Cunha, né? E no Burburinho, acabaram conseguindo fazer com que a vereança de Tucano convocasse um plebiscito para o município aprovar, e houve realmente a aprovação. Eu sei que não demorou muito, o município, daqui a 10 anos, não chegou nem a um ano direitinho assim, ele já trouxe uns deputados aqui, doutor Nilton, Nilton Marques e Gastão Pedreira, e movimentou aquele negócio por aqui, eu sei que ele sempre na tese, e o mangáro dele, com o patotão e do vigílio, dizia, cadê a emancipação, ele espera, vai sair, no dia do céu nunca. Foi através da Câmara de Vereadores do município de Tucano, onde eles tinham os trabalhos, e junto ao deputado Gastão Pedreira e o outro deputado, eles conseguiram, através dos políticos, a emancipação da Vila de Triunfo. Quando foi em março, ele chegou e disse, Kijingu está emancipado. Aí quando chegou, já foi com o jornal. Foi a novidade do Kijingu. E pior que pegou quase todo mundo de surpresa. Ele não acreditava que o Valdir conseguia emancipar o Kijingu, né? E ele tirou o pé aqui de um lado e correu atrás, correu atrás. Eu lembro que nem hoje, foi um dia de quarta-feira, estava chovendo. E eu sei que quando foi, isso foi no meio da semana, quando foi na segunda-feira, ele trouxe gente para aqui, para essa rua, que ninguém nem esperava. Aí veio Gastão Pedreira, veio o Newton Marques, aí veio o Kinkas, veio o irmão do Kinkas, o Pedrito, que trabalhava também em Tucano, numa coletoria. O povo assim conhecido. Rapaz, nessa rua, foi gente. Acho que até o São João não adiantava gente daquele jeito. Não sei como foi aquilo. Foi de repente. E ele chamou uns rapazes cedo aí. se o povo fizeram esse palco que saia aí na frente. E eu sei que foi no dia da feira, fez esse movimento com o povo. E foi gente. E o discurso foi bonito. E esse homem, o Gastão Pedreira, fez o discurso e chamou meu povo do chapéu de couro. Porque tinha mulher do chapéu de couro. Aí o povo... Aí ele fez o discurso dele, elogiando o povo e fazendo aquela amizade. Mas o discurso dele foi bem bonito, do Gastão Pedreira. Nilton Barco era deputado estadual e ele parece que era federal, o Gastão Pedreira. E aí o doutor Nilton fez o meio mais manso, mas ele jogou muito. E esse povo foi uma alegria, foi uma alegria, foi uma cachaça danada que mandaram a mãe fazer comida. O povo comeram e eles que vieram nem comeram. Ficaram satisfeitos, tudo satisfeito e abraçam, abraçam e foram embora. Quem manobrava a política de Guizinho era o Eloy Pereira, no caso o Valdir Jonas Rocha, que se tornou um político já há muitos tempos atrás, Jonas Rocha. E aí vinha, no caso, Aurelina Andrade, vazia parte. Outras pessoas do município, como o Néo Massaté, o Augusto, o Quincas, Augusto Negro e João Miguel, como se conhecia. Ele me convidou, até eu sei que eu estava trabalhando lá de manhã, ele chegou, vem cá, conversou comigo, disse, você vai ler isso na leitura. Eu, vai, eu vou. Ele disse, vai. Eu lia ali, ele disse, pronto, você vai ler. Aí estava ele, e o fotógrafo que tirou aquelas fotos. Não, tá bom, aí subi. Ela até conta essa história, que não era ela quem ia fazer a leitura, mas na última hora teve que ser ela que fez a leitura. Aí li lá, com gente da agonia, ali das pés da igreja até lá, assim, a roda pra cá do barracão, cheio de gente, que você vê ali nas fotos que está muita gente de mais perto. E eu subi ali, meio recenhosa, mas subi, quando eu comecei a falar, melhorei mais um pouquinho, e findei. Eu sei que findei, saí. Em 62, o regime no Brasil ainda era civil. Aí houve eleição, a primeira eleição de Kijing, e na eleição de Kijing, travou-se as duas campanhas entre Jonas Rocha, de Araújo, e o Waldir Macalhães, que foi o grande entusiasta da emancipação. da emancipação. Logo em seguida, veio a política, ele também interessado em ser um prefeito, não teve a mesma sorte, o Jonas Rocha, mais matreiro, conhecedor da região, findou ganhando dele, ele se tornou o primeiro prefeito da cidade, Jonas Rocha. E aí saiu o candidato, ele e o Jonas Rocha. Eu mesmo, na primeira eleição, não votei no Jonas, não votei no Waldir, que foi ele que participou, aí a gente ficou empolgado para votar, e quem fez o benefício, só que o Jonas Rocha ganhou e não foi o mau prefeito, não. Ele foi até um bom prefeito, não fez muito, porque também o município era pequeno, sem recursos, né? O Vajona era muito amigo de pai, aí ele viajava nos animais de pai, né? Aí ele pegou aquela amizade em casa, e ele só me chamava de filho. Aí o Waldir tinha mais condições, né? Arrumava um carro, caminhão, né? Porque naquele tempo não tinha esses carros que tem hoje, não. Aí o Vajona era num caminhão velho, né? Amarrado assim, amarrado em dois, três lugares, assim, de corda, né? Para não abrir. Ele se candidatou, perdeu por 90 votos, perdeu para o Jonas, né? Por 90 votos. O Jonas não acreditar, ganhou. E o Waldir Magalhães, eu acho que ele estava tão seguro de que seja eleito, que ele não fez a campanha como deveria ser, né? Ele estava confiante, todo lugar chegava, ele era muito aplaudido, abraçado, e ele era desse jeito, ele era uma pessoa muito dada, muito de boa fé, peito aberto, ia para o algodão, maceté, descia os povoados, mas não fazia a campanha como devia ser feita. De outra parte, o Jonas Rocha, que era tabelião, né? Registrário, ele saiu no seu lombo de animal e ganhou a caatinga. O Jonas Rocha foi do primeiro mandato, cumpriu bem o seu primeiro papel e depois tivemos a era do Filhos Berto. A primeira gestão, ela foi, eu diria, boa, porque naquela época era pouca coisa, mas pouca coisa nessa era, para quem não tinha nada, era um pouco que não era tão pouco. Então, o Jonas Rocha conduziu a prefeitura nos seus quatro anos, digamos, um feijão com arroz, dentro das possibilidades, porque também não tinha nada, ele teve que fazer tudo, mas ele deixou um legado bem importante que foi o primeiro prédio da prefeitura de Quijim que foi construído pelo prefeito Jonas Rocha. Aí, nós acompanhávamos o Jonas Rocha, ele ganhou pelos quatro anos, pegou os tempos secos, ele tinha os carros pipa, veio um carro pipa do Denóf, lá de Canudos, que estava fazendo açude lá de Cocorobó. aí era quem botava água na região de Quijim e daqui, um carro só, botava água, pegava de uma setela e enchia de bago de um arlato, enchia, era cruel, nem era desse jeito. Um carro só botava em Quijim, Lavarim, Laguinho das Pedras, e botava aqui algodões, terra branca, queimadas, e pedrinha de um licuri. Muita seca, oh, meus irmãos, sofro muito, eu sofri, nós todos, meus irmãos. Um tempo que a gente via carregando água na cabeça, quando estava seco, ia buscar água no rio do Trapiá, para beber, tinha que ter lugar, a gente roubava água nos tanques dos ônibus, saía de noite, roubamos água no tanque do Vaisatu, madrugada, roubamos no tanque do V. Cornélio, que ele trancava, ele dava água a gente, mas uma lata, aí a gente deixava ele dormir, enganar. Ah, meu irmão, nós passamos cedo, porque não tinha água, chegou um tempo que deu o rio grande secar, e secou de um jeito, e foi seco, ter vivido. Depois de emancipado, veio a primeira escola lá por onde a professora era a Jailda Maria Bezerra. Eu ainda estudei um pouquinho com a Jailda, mas era professora que não era formada, que sabia mais um pouquinho e ensinava. Com o tempo, tinha Cornélio Brito, que era casado com a tia de Juza Bezerra, dona Kiki, ela tinha muita influência com os padres que vinham do Itucano, celebravam isso aqui, e um deles era o padre José, um padre educador que tinha vários colégios já na região, tem Tucano, em Sergipe, em Rio de Contas, São Paulo, Tabaté, ele tinha várias escolas já. Aí, como ele frequentava a casa da Vequequi, sempre que ele vinha celebrar uma missa, ia comer uma galinha, lá nos bate-papo, a Vequequi, o entusiasta da educação, sempre que criou vários sobrinhos junto com o esposo, teve a ideia de sugerir ao padre que já que ele tinha uma escola em Tucano, por que ele não fazia uma química e ginga? Aí o padre ficou de pensar e resolveu, aí juntou os políticos da época, era o Filizberto que já era o prefeito da época, e aí o Cornélio tinha uma área de terra ali, ele doou para o SEAC, aí juntou a comunidade, as autoridades. Em 1969, quando foi fundado o Colégio São João, pelo padre José e Filizberto que já era prefeito. veio a escola, veio a saúde que não tinha, veio outras coisas assim. Começaram esse colégio, o padre França era seminarista aqui na época, quando começaram a ler o colégio, o Filizberto se esforçou muito para o colégio, ajudou, e eu sei que foi avante, o padre França era seminarista aqui. A diversão já tinha, futebol, que era a diversão maior, o futebol amador, e festa. Tinha os carnavais, os carnavais de clube, que eram muito bonitos os carnavais. Tinha aqui o Maninho, que ele era carteiro, pioneiro, o primeiro carteiro de Kijing, o Raimundo ali, o nome dele é Raimundo, chama Maninho, o pirulito. Ele era muito festeiro, gostava de folia, aí quando se aproximava o carnaval, ele trazia uns músicos da região de Santa Luz que eram muito bons, tocavam carnaval de clube. Cada noite era uma festa, cada casa, né? Aí chegava, fazia cantar o rei, conhecia o dia, no violão e coisa, aí os ditos comiam uma galinha e vinha pra casa. Ficou do mês todo dia, no ano de reis. O violão, o bandido, o violão, o bandido, o barboso e o louro. A gente não tinha briga, né? Depois feito o carnaval, aqui nós pulamos três dias de carnaval. Na terça-feira fomos para os aludões, em 1962, carnaval de fevereiro de 1972. Eu pulei de tanto carnaval que esse rejeito inchava. Onde tinha um depósito, tinha um forró. Mas não dava muita gente, o povo vinha, gente de Tucano, de Cansansão, de Monsanto, que lá não faziam São João, aí rendia muito. Quem fazia as festas religiosas, tinha uma senhora chamada Dada, que era quem fazia os encontros de São João, levava a imagem de São João para a povoada e depois vinha, trazia para a paróquia, para a igrejinha. Foi crescendo, foi. O prefeito foi ampliando mais no São João, foi crescendo. Fazia os forró, era nas casas, depois ele mudou para a praça. Quando mudou para a praça, já tinha muito tempo. O que ele fazia era no clube. Agora o São João era bom. A festa só começava depois que queimava a fogueira. Ali, na frente da igrejinha. Aí tinha as missas, depois, os forrós. Os forrós que tinha não era assim, no meio da rua, era no salão. Em 67, eu lembro quando começaram a construir o abrigo aí, o Felizberto. Foi a primeira praça, foi essa aqui. Tinha um sobrado, ali aquele sobrado. Aí o pessoal foi fazendo aquelas casinhas, juntou com o senhor Cornélio Marrovia André. E aí foi a primeira rua, foi aquela de lá. E é aqui que o pai do tio Heló, Joaquim, fez a casa dele. Era uma casa grande. E o jardim, foi as primeiras juventudes, que os primeiros som melhor, era na praça do abrigo. E a praça ficou bonita. E todo dia e domingo, a curtição era ali. Todos jovens ficavam por ali. Porque no passado, só existia essa praça, né? E aí tudo se fazia ali. A igreja, a igrejinha era a igreja matriz, a festa de São João era ali. Todas as festas religiosas eram feitas ali. Era um barracão de palha. Ali cortavam bode para vender, boi, porco. e a balança era de tábua. Uma tábua quadrada, cada canto uma corda, pendurava lá e o peso era de pedra. Veio muita banda tocar naquela praça, que a gente trazia, fazia festa naquela praça ali. Muitas bandas tocou ali. Várias bandas vindo. O esporte era um dos fatores importantes na cultura de Kijing. As pessoas que incentivaram o esporte aqui muito foi o José Raimundo, esse que era chegante de Tiofilândia, que incentivou o esporte junto com Alfredo Moura, Bieta, que foram os pioneiros no esporte em Kijing aqui. Carminho, Carminho Totó, também, que fez parte, fazia parte. Tem alguns jogadores bons da época, o Baratinha, que foi, era o famoso, o Samuel, o Vamberto. Esse pessoal que jogava muita bola na época. Lola. Alfredo é um entusiasta do futebol, ele promovia, trazia times de fora pra jogar aqui. Trazia Dioclis da Cunha, Conceição do Coité, região toda. Ele fazia os banquês, fazia festa, recepcionava as pessoas, os times, era uma coisa bem interessante, com recurso próprio. Você foi presidente do time do Kijing? Do time lá do Kijing, fiquei uns dois anos presidente. O Bieta era o técnico, o Bieta, o João Coppe era tesoureiro, o Bernardo, eu acho que era, não sei se era diretor de alguma coisa, o Alfredo era o acompanhante aqui, ajudava a escalar. Era quem organizava tudo. Organizava tudo. Parabéns, Kijing, parabéns, Kijing, 60 anos de manifestação, doutor do valor, que Deus ajude que vá vaciar em 200, todos os anos que for preciso, que o povo consiga, com sua consideração, nos abençoe, o Pai. Guardem todo mundo na paz de Deus. Amém. Eu sempre peço a Deus pelo nosso lugar, que é Kijing, não é? Nossa cidade é essa. Que tudo corra bem, que ainda seja mais forte que o que é. Parabéns, nosso Kijing, que é nossa cidade. Eu desejo tudo de bem para o Kijing, o Kijing é a minha terra natal, é o lugar que eu gosto, eu adoro. Eu espero que Kijing sempre continue melhorando. Aqui o nosso povoado começou de poucos tempos, já está ficando bom, e o Kijing, o município, a gente espera que ele se destaque bem para ficar um município bem melhor do que é, que venha mais algumas coisas para o município, que tem já um pouco de coisa, mas precisa demais, e que acabe com essa pandemia que nós estamos também, para nós vivermos uma vida mais suave, e que a gente um dia faça umas festas bonitas em Kijing, como a gente fazia sempre, festas boas para alegrar o pessoal. Desejo um feliz aniversário, para a cidade e para a população inteira. E paz, porque a gente está precisando de muita paz aqui no Kijing. Com fé em Deus, Deus vai dar essa paz ainda. Vou desejar que Kijing, que Deus nos ajude, que sempre ele vá aumentando mais para frente, cada vez mais e mais. E está grande, viu? Quero que ele cresça muito mais ainda, prosperidade para todos os Kijingenses. Eu tenho orgulho, não sou Kijingense que eu não nasci aqui, mas já me considero Kijingense. Eu quero parabenizar a nossa cidade, nosso município, seus 60 anos de existência, e desejar que os governantes da agora e os futuros passem a ter essa visão de respeito à história. Porque, para não deixar apagar, muitas pessoas, eu acho que a educação deve ser mais explorada, a história do município deve ser mais explorada nas escolas, a fim de aproximar mais os jovens, os adolescentes, as crianças, ter mais gosto pela sua cidade, o seu município. Porque eles passam muito despercebidos, a gente conta alguma história e não sabe, porque não é explorado isso nas escolas. Eu acho que deve ser fundamental explorar e explorar também dessas pessoas mais velhas que estão se indo, tirar mais proveito para resgatar mais da história do nosso município. Deseio um feliz aniversário com muita paz e que melhore as coisas que tem que melhorar, né? Que tudo corra bem para todos, né? Que a paz haja no nosso meio, né? Para a nossa cidade. Parabéns, Virgínia. 60 anos, né? Eu parabenizo a população de Quijingue e desejo que eles tenham bons prefeitos e ir melhorando cada vez mais para que a população também seja feliz. Parabéns aos quijinguenses, os que moram aqui na nossa região e os que estão por aí afora atrás do seu pão de cada dia. Quijingue precisa colocar sua história no devido prumo, se arrumar, se ajustar. A gente pode conversar, discutir, divergir, mas a gente tem que buscar sempre essa divergência, esse papo, essas discussões deve ser sempre na busca do caminho daquilo que vai nos servir de melhor, que é a construção coletiva da nossa verdadeira emancipação. Valeu? Então, quijingue, meus parabéns, quijingue, do qual também eu faço parte, os meus sinceros parabéns, que nossa história continue bonita e que a gente continue construindo uma história bonita para as gerações que estão aqui, jovens, e para as gerações vindouras. E viva quijingue, viva a nossa gente simples, viva a nossa história, a nossa identidade, viva a nossa cultura, vivamos a nós mesmos. Um grande abraço em cada um quijinguense, em cada coração quijinguense. Um grande abraço e é com muita emoção que eu recebo esses 60 anos do meu lugar, do nosso lugar. Um grande abraço a todos. Eu amo o quijingue. E eu vou Esquecer de tudo Das dores do mundo Não quero saber quem fui Mas sim o que sou E vou Esquecer de tudo Das dores do mundo Fumo de rola, raios de cangaia Eu tenho pra vender quem quer comprar Bolo de milho, broa e papada Eu tenho pra vender quem quer comprar Pede moleque e a litro em canela Moleque, sai daqui me deixa trabalhar Fizé, saiu correndo pra feira dos pássaros e foi passapuando pra todo lugar Tinha uma vintinha no canto da rua Onde o mangueiro ia se animar Tomar uma bicada com o lambo assado E olhar pra Maria do Joal Tinha uma vintinha no canto da rua Onde o mangueiro ia se animar Tomar uma bicada com o lambo assado E olhar pra Maria do Joal